Aqui tem povo É fogo santo Não são do espírito Deixa queimar É tapete de fogo É mistério santo É fogo puro Deixa o fogo pegar Eu sou do fogo Eu sou do mar Não são do espírito Deixa queimar É tapete de fogo É mistério santo É fogo puro Deixa o fogo pegar Tem brasa viva Em cima do altar Sou canela de fogo Sapato de fogo No movimento Sinto Deus operar Ele é o leão Da olaria Ele é o leão Da tribo de juda Aqui tem fogo É fogo santo Não são do espírito Deixa queimar É tapete de fogo É mistério santo É fogo puro Deixa o fogo pegar Tem brasa viva Em cima do altar Em cima do altar Sou canela de fogo Sapato de fogo No movimento No movimento Sinto Deus operar Ele é o leão Da olaria Ele é o leão Da tribo de juda Aqui tem fogo Aqui tem fogo É fogo santo Não são do espírito Deixa queimar É tapete de fogo É mistério santo É fogo puro Deixa o fogo pegar Eu sou do fogo Eu sou do mar Não são do espírito Deixa queimar É tapete de fogo É mistério santo É fogo puro Deixa o fogo pegar Eu sou do Deus Eu sou da soberba Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Da fornalha aquecida e nada aconteceu Satraque, Mesaque, Abedineiro Sempre o verdadeiro Deus, os leões jejuaram E nada aconteceu Também eu buscava o verdadeiro Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová O mar a sua frente, Moisés não temeu Tocou nas águas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová O mar a sua frente, Moisés não temeu Tocou nas águas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ouça Samuel, porque vou te enviar Em uma missão, o lugar vou te mostrar Há um grande gay, naquele lugar Ó profeta Samuel, como aceite um girar Ele é o meu escolhido, será o rei de Israel Saul desobedeceu, o novo bem assumirá Vai a casa de Jessé, não olhe para a aparência Quando o profeta lhe chegar Pega o azeite Samuel, pega o azeite Samuel Está passando Abinatabe, está passando Samar Está passando Eliabe, o menor Tabe não está Está no campo apacentando as ovelhas O profeta Samuel, manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa, enquanto ele não chegar Ouça Samuel, porque vou te enviar Em uma missão, o lugar vou te mostrar Há um grande gay, naquele lugar Ó profeta Samuel, como aceite um girar Ele é o meu escolhido, será o rei de Israel Saul desobedeceu, o novo bem assumirá Vai a casa de Jessé, não olhe para a aparência Quando o profeta lhe chegar Pega o azeite Samuel, pega o azeite Samuel Está passando Abinatabe, está passando Samar Está passando Eliabe, o menor Tabe não está Está no campo apacentando as ovelhas O profeta Samuel, manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa, enquanto ele não chegar Música 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 Música